Música Fala galera em Youtube, beleza? TG Walker aqui do Nunes, é mais vídeo É o seguinte mano, como se eu puder investir aqui normalmente A gente fica em minigames né E hoje mano, eu vim trazer aqui pra vocês mais uma partida aqui Da Skywars aqui no canal, beleza galera? E dessa vez aqui velho, eu vim trazer uma partida aqui Da Skywars bem safe aqui pra vocês, beleza mano? Então se vocês quiserem ver mais vídeos assim Da Skywars aqui no canal, faz de sempre né velho Deixa um like nesse vídeo Se não for inscrito mano, ativa o sino tá? Vamos tentar pegar 1500 likes aqui nesse vídeo Eu conto com vocês, beleza? Eu sei que vocês conseguem Então sem enrolação, vamos que vamos Entrar aqui numa partida Vamos lá então, caímos aqui no mapa templo velho Vamos tentar selecionar esse kit Enderman Que aqui a gente já pode ruxar rapidão lá pro fiche principal Tá ligado? E tamo junto galera, vamos aqui pegar nossos itens antes né Beleza, beleza Peitoral, espada, pá Deixa eu ver se tem coisa de boa aqui dentro Nossa, poderia ter vindo pelo menos uma calça de diamante né velho Mas já que inoveu e fazer o que né? Vamos aproveitar o que a gente ganhou aqui Pegar nossos itens daqui de dentro Nada de tão bom Vamos tentar ruxar rapidão lá pro fiche Já que a gente ganhou outro Enderpaw aqui velho Aqui tem um cara que se pá Mas de boa a gente já chega aqui nele Meu Deus, o que é isso cara? Mano Agora você morre meu fera Ah, não acredito que você fez isso meu fera Morre Meu Deus Agora não dá mais Não dá mais pra tirar esse cara daqui mano Porque eu não tenho picareta Mas eu vou tentar achar uma picareta aqui ó Ele pegou tudo daqui Nossa, o que que esse cara tá fazendo velho? Tem que me ligar nele mano Deixa eu pegar as coisas daqui de dentro Beleza, pegar uma maçã Espada, pá Capacete Beleza Aqui, tamo equipado agora? Agora será que ele saiu dali velho? Acho que ele tá fazendo buraco no chão Tão ouvindo galera? Não sei se vocês tão conseguindo ouvir velho Aqui, ele tá aqui esse pau Matar agora ele galera Beleza Morre meu fera Que isso cara? Mano, o cara não queria morrer velho Eu louco E olha que tá com poucos itens hein Caraca mano Vamos subir aqui agora rapidão Quatro carinha na partida ainda Pra gente poder matar Quatro pers E que burrice Me taquei aqui embaixo Não sei por causa de que Mas enfim ó Tem um cara ali Vamos tacar logo o mindor pole nele Beleza Nossa Meu Deus Agora eu vou matar ele logo uma vez Aqui de traidão mesmo, tá ligado? Aqui se eu não se ligar Já era filhão Toma o combo aqui Já era filhão Beleza ó Tem um parça ali Taca esse aqui nele Ó, vou matar ele Beleza, beleza Morreu meu fera Já morreu parça Aqui ó Vamos equipar esse aqui agora Boa TG Vou tacar esse aqui em mim Vamos comer mais esse aqui ó E vamos que vamos Aqui ó Vamos puxar pra cá de volta Tá Vamos pegar essa espada Esse aqui tem que ficar aqui velho Caso alguém me taque no void Que loucura Olha lá Tem um cara lá ó Que é print Vamos lá ó Cadê ele? Aqui ele aqui Beleza Agora a gente mata Já foi meu parça Agora a gente come isso aqui ó Vamos tacar o enderpull de volta ali Beleza Tacar mais isso em mim Falta agora só o último cara da partida Velho Poderia tá com bússola Mas infelizmente eu não tenho Putz velho Onde tá esse cara galera? Mano do céu Ele deve tá pra cá Deixa eu ver se tem bússola aqui velho É Parece que não vai ter bússola no baú né Então a gente vai ter que caçar aqui o cara na raça mesmo Tá ligado? A gente vai ter que vir aqui ó Nossa Sou muito ruim nesse parcozinho aqui velho Mas pode que dá pra Passar ali bem de boa Aqui ó Nossa não veio bússola Tá me zoando Tá vamos tentar ir pra uma dessas ilhas E tentar achar uma bússola Que se não Não vou conseguir achar esse cara nunca Deve ter intocado em uma dessas ilhas Aqui não tem nada Aqui tem uma bússola GG Vamos pegar ela então? Não peguei ela não? Achei que tinha se pegado velho Vamos botar pra cá pra esse fist Beleza Calma Acabar mais isso em mim Agora o último cara tá ali ó Ele quer print também esse par Vamos lá então ó Agora bora lá com o PRP Vamos aqui Matar ele na mão Matar na mão Com B galera GG Gama aqui mais uma partida bem safe Vamos lá Vamos lá galera Mapa vilarejo Vamos rushar aqui ó Dessa vez eu acho que vou selecionar o kit ninja Pra mim se poder sair rushando rapidão Tá ligado? Porque o esquema desse mapa aqui É rushar mais rápido que os caras e tal Aqui eu deixo Nossa tá aqui outro kit sem querer velho Mas de boa Beleza Vamos rushar pra cá agora Chegamos aqui Vamos vestir nossas armaduras Restante né Sobrou Deixa eu ver se tem coisa aqui dentro ó Espada melhor que a minha Arco GG Arco não Maçã Acho que tem uma coisa aqui também ó Beleza Enderpull Muito good Deixa eu pegar esse Enderpull logo uma vez aqui ó Esse parque já veio me irritando malocão Agora tu morre meu filho Nossa tá vindo outro cara aqui ó Beleza Tomou um combo Matei dois aqui Bem safezão GG Vamos combinar esse aqui ó Tem outro parça vindo aqui galera Vamos tentar pegar ele agora Ele vai direto Vamos pro void meu fera Já foi Olha lá Tem outro cara ali no Fischer Então vamos aqui tentar pegar ele Ele vai fugir velho Eu vou tacar Enderpull nele vai Olha meu parça Tá fugindo por causa de que? Ah safadinha Agora tu vai pro void ó Beleza Matamos 4 kill aqui rapidão Olha lá Tem outro cara ali ó Vou tacar outro Enderpull lá Vou chegar aqui nele logo de uma vez Aqui ó Cheguei na treta Agora eu mato esse cara aqui Beleza Lagou Meu Deus do céu Já morre meu fera Toma na cara Beleza Que isso cara Morre logo Boa moleque Gente aí galera Queima aqui essa partida rapidão hein Beleza galera Queima aqui no mapa ao fim velho Vamos aqui Tacar mais esse aqui em mim ó Beleza Pegar esses itens Spar Calma aí Aqui ó Tem uma espadinha melhor galera GG Ainda tá rushando antes dos caras agora Eu deve ter cara rushando na real né velho Que eu tô demorando um pouquinho Sei lá eu acho né Enfim vamos pra cá Chegamos Esse cara aqui já chegou morrendo já Meu Deus Lagou Sai meu fera Vou morrer parça Morreu já ó Nossa Que isso ainda demorou pra morrer meu filho Mas de boa Vamos subir aqui galera rapidão Pegar os itens que ele ia pegar Aqui tem uma bússola Nunca deixe bússola pra trás velho Porque eu sei que depois eu vou precisar Pra achar os caras tá ligado Que de vez em quando eu não consigo Enxergar os caras de longe mano De vez em quando eu tô editando o vídeo mesmo Tá ligado Eu vejo os caras que eu Que eu não enxergo no momento que eu tô gravando e tal Enfim vamos que vamos aqui Beleza Aqui ó Vou tacar esse aqui em mim Agora galera Vamos combinar isso aqui velho Vamos que vamos tentar achar logo esses caras Tem um carinha pra lá De acordo com a bússola né Beleza Aqui tem um cara aqui ó Vou matar ele Nossa ele aqui é principal velho Quase que eu mato ele Vamos que vamos Vamos lá Isso aí galera Vamos combar esse cara Tomou um combo Meu Deus do céu velho Que isso Parece que nem relou direito velho Eu louco Mas enfim Ele tinha um peitoral aqui A gente pode aproveitar esse peitoral dele Beleza Beleza Cadê os últimos caras velho Faltam dois caras na partida Cadê esses feras Tem um cara lá em cima Vou tentar acertar alguma coisa nele Vai Tá aqui coisa nele Beleza Nossa ele vai matar agora Safadinho velho Agora ele vai matar Sai fora TG Meu Deus eu achei que ia morrer Caraca velho Eu ia morrer de queda Que sorte que a Enderpool É Pegou antes de eu ter caído né velho Mas enfim Vamos tentar atacar mais esse aqui Naquele cara lá ó Meu Deus o cara é safado velho Eu também tava pouca life Tá ligado Por isso que eu corri mano De vez em quando a gente tem que correr né velho Aqui ó Vamos tentar atacar mais uma flecha nele Não acerta nenhuma Porque eu sou muito ruim na flechada Aqui ó Vamos tentar roxar pra cá Então nossa Ah deu ruim Agora deu ruim É galera Na última partida Como vocês puderam ver Acabei tomando uma flechada né velho Mas enfim Fazer o que né Acabei morrendo de bobeira Mas enfim Vamos vir aqui ó Pegar nossos itens Pá beleza Aqui ó Tem um foguete Não posso deixar o foguete fora Meu Deus Eu abri o baú A parada abriu a crafting table Você é louco filhão Mas enfim Vamos roxar rapidão Tem um cara ali rushando já velho Logo uma vez Então vamos tacar a roça aqui nele Não acertei né Pelo visto Se fosse ele tacando em mim Eu já teria morto no void né Fazer o que Muito engraçado Agora vamos tacar ovo naquele cara ali Nossa Agora tu morre meu filho Beleza morreu Já foi Já foi Outro cara que se matou galera Ô louco Mas enfim Vamos roxar aqui rapidones A gente pegar nossos itens Lá do baú Chegamos galera Aqui ó Tem uma espada melhor que a minha aqui GG Vou deixar aquela espadadinha ali pra alguém Vai Pra que alguém tá precisando né velho Vou comer isso aqui agora Beleza beleza Vou tacar a flecha naqueles parça lá Manos Beleza Nossa não acerta nenhuma Porque eu sou horrível na flecha Essa aqui é uma poção à toa Que burrice TG Acho que eu vou sair rushando lá pra eles Tá ligado Nossa tem um cara vindo aqui já Meu Deus do céu Olha aí meu fera Ele tá com a minha skin velho E vai morrer com a minha skin parça Vai morrer com a minha skin Olha só galera Ô louco velho Morreu Morreu meu fera Morre parça Que isso cara Agora tá mais na cara É você Beleza Beleza Morreu Boa moleque Vamos comer isso aqui Agora o parça aqui Vai tomar na cara também velho Vai morrer com a minha skin filhão Beleza Morreu Ih não velho Tá com o ender pouco safado Salvou Ah não galera Matei o maluco GG velho Caraca Cara mal loucão parceiro Acabou não conseguindo honrar minha skin velho Ô louco Mas tá de boa Jogou bem parça Pelo menos sobreviveu né Sobreviveu por um tempinho Enfim Cadê o último parça velho Mas eu não faço nem ideia de onde ele esteja Ele tá ali na verdade Beleza Vamos vir pra cá então Nossa Chegamos aqui galera Vamos galera Ele dropou a armadura dele Valeu louco Agora vai querer se matar Bora gol filhão Gol PRP parça Não Bora gol parça Vamos lá Vamos que vamos Tem que ser justo mano Aqui ó Puxar sua espada Beleza Vamos lá Bora gol Agora sim mano Ah matei ele do mesmo jeito GG Vamos lá então galera Caímos aqui no mapa ícaros velho Vamos que vamos aqui novamente galera Tentar roxar aqui com o nosso novo kit aqui Beleza mano Sim Enfim Vamos aqui tacar o enderpull na ilha de parça aqui ó Tomando a cara já filhão Vamos ver se ele tinha itens good aqui pra nós ó Um capacete Beleza E alguma coisa Ganhei outro enderpull aqui ó Vamos tacar Aqui na ilha de parça aqui mano Eu vou matar ele aqui bem de boas também Beleza Nossa velho Pra você ver como é que esse kit é chato galera Ô louco Aqui ganhamos mais um enderpull aqui velho também Só que esse enderpull aqui não foi desse kit do enderman Foi da minha habilidade que eu tenho aqui né No skyrass também e tal Então vamos matar esse cara aqui ó Beleza Nossa Ele Nossa Meu Deus que é isso velho Deixa eu matar ele Beleza Tô com o void Beleza galera Vamos comer isso aqui agora Bora vamos subir aqui ó Pegar o nosso item daqui de dentro Que bom que a gente conseguiu matar aquele cara né Aqui ó Pegamos um arco Muito good Agora a gente faz o seguinte ó Tem outro carinha ali Vamos tacar o enderpull aqui na ilha dele Vamos matar ele logo de uma vez aqui também ó Meu Deus Que isso velho Caraca mano Vocês viram O cara lagou Voltou e me tacou longe com a varinha Ô louco Tá daqui parça Meu Deus do céu velho Eu tô com medo desse cara mano Que isso velho Ah mano Não é possível uma coisa dessa não velho Na moral Galera Taquei o enderpull Ah velho o enderpull também não pega Você tá me zoando Meu Deus pegou 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 Calma 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 Beleza Tô vivo Galera Vocês tão vendo velho Mano que doideira Aquele cara lá tá estranho hein Não acredito que o cara tá cheatado com Ainda por cima com a varinha de knockback velho É sacanagem Mano do céu Eu não acredito nisso velho Calma aí Deixa eu voltar aqui Tem um cara ali ó Acho que esse aqui é ele ó Então vamos matar ele alguma vez aqui mano Vai Nossa velho Ah que isso mano Duas vezes já Você tá me zoando né parça Beleza Agora ele morreu galera GG Caraca velho Mano do céu Na real eu não sei se esse cara realmente tava cheatado Manos Mas sei lá velho Parecia Aqui ó Tem um cara aqui ó Que ele quer print também Tá fazendo uma homenagem É isso aí mano Print tirado agora Bora lá velho Go PRP Vamos que vamos parça Aí sim galera Agora o parça tá vindo aqui ó Molocão também Beleza matei Boa Agora a gente faz o seguinte ó A gente volta pra cá Pá É muito bom velho Esse kit aqui do Enderman Que você ganha EnderPull também e tal Tá ligado Você não tem que ficar rushando Perdendo tempo Isso que eu acho muito da hora Tem um cara ali tacando Nossa eu não queria tacar esse EnderPull aqui Mas acabou rolando né Então a gente tacou Nesse parça aqui ó Tenta derrubar ele Só que não deu certo Então a gente tacou outra frecha aqui ó Calma Calma Acertei outra É Não vou conseguir Derrubar ele assim não Deixa eu ver se eu consigo Acertar a frecha daqui ó Calma aí Eu vou tacar esse EnderPull aqui em cima dele E eu vou matar ele aqui Meu Deus Não Ah que é isso velho Eu tô cansado de usar esse kit aqui já Nessa partida mano Ô louco Calma aí Deixa eu subir aqui Tomara que ninguém tire água de lá Beleza Beleza Nossa mano Aqui eu ganhei uma EnderPull Não Não cai TG Você é louco Ah não Agora ele vai tirar água de lá Mas que safado velho Caraca Agora ele vai tirar água velho Meu Deus Ou então ele tá vindo aqui Sei lá Nossa ele tá Ai meu Deus Ele tá me tacando Nossa Calma aí Deixa eu ver se tem alguma ilha aqui Que eu posso tacar EnderPull galera Esse cara não vai me deixar em paz velho Eu tô vendo já Calma aí Calma Nossa Ai deu ruim Meu Deus Sobe TG Ele tinha tirado uma água Calma Nossa ele tacou Meu Deus Eu também fico caindo velho Eu sou muito burro Meu Deus Calma Calma Vão subindo Vão subindo e desviando as flechas dele Beleza 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 Ele tirou a água Calma aí Deixa eu subir aqui Nossa Ah não Agora eu acerto a EnderPull mano Agora eu me salvo velho Beleza Beleza galera Voltei Aqui agora toma na cara safado Aqui ó mano Agora a gente mata ele ó Beleza 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 Toma na cara filhão Que isso hein galera GG velho Que cara safado Vocês viram mano O cara achou que ia me matar bem de boa Mas acabou que o jogo virou Calma aí velho Não consigo nem comer mais maçã galera Caraca O jogo não tá me dando nem efeito mais de maçã Pra você ver como é que é O esquema velho Caraca Calma aí Deixa eu Nossa Ah vai Ah velho Será que eu caí galera Ah caí da partida Você tá me zoando mano Ah não Meu Deus do céu velho Bom galera Nessa última partida velho Como vocês puderam ver né Eu acabei caindo no servidor galera Na verdade foi minha internet que caiu Tá ligado Não foi o servidor Beleza E é isso tá Mesmo assim Espero que vocês tenham curtido Essa última partida aqui Da SkyWise velho O cara achou que ia me matar Acabou que o jogo virou né velho Acabei conseguindo matar ele E é isso né mano Se vocês quiserem ver mais vídeos assim Da SkyWise aqui no canal Já sabe né velho Deixa o like aqui nesse vídeo Deixa o like no canal Se não for inscrito velho Ativa o sino galera Nossa velho Eu vivo me prendendo aqui nessa teia velho Caraca galera Que doideira Enfim Vamos tentar pegar mil likes Aqui nesse vídeo tá Sei que vocês conseguem Bater essa meta rapidão Beleza E tamo junto Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau